Fala galera do Salada Mista! Hoje a gente veio em mais uma baladinha especial Anzu Club E hoje, aniversário do João Neto Um dos promoters mais famosos de Sorocaba e região E a gente veio trazer um presentinho todo especial pra ele Confere aí Right here, right now, I want to prove you Right here, right now, I want to prove you I can probably say I don't know what to do I don't know what to do Don't know what to do I can probably say I don't know what to do Don't know what to do Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Estou aqui, como é? Thaisa E aí Thaisa, de onde você vem? De Indaiatuba Você veio pra curtir o rolê ou veio por causa do DJ? Eu vim por causa dos dois Era o aniversário de uma amiga minha e o Chico's Group é sensacional E aí rapaziada, peça na Anzu é garantido Você tem um dia de divertimento? Ó, aqui nunca tem arrependimento A gente sempre vem, tem um público bonito Uma galera legal, trabalho aqui E não me arrependo disso É muito bom e aconselho a todos a estar vindo aqui pra casa E uma pergunta É festa do branco? Vocês vieram combinando tudo? Ó, a gente tentou não combinar É o aniversário do nosso amigo João Neto hoje Mas, e as mulheres? Qual que é o melhor presente que tem pra se dar pra uma mulher? Não, a mulher aqui a gente tem que saber chegar ela com efeito Eu tô aqui com o João Neto, aniversariante da noite João, como é que vai ser essa noite? Eu tô aqui com o João Neto saindo Vamos aí hoje, 32 anos Melhinho e tudo Mas vamos aí cara, graças a Deus cada lotada Um povo bonito Então quem perdeu, ano que vem tem mais Eu dou-se um presente especial pra você no programa Eu espero que seja muito útil na sua vida É um pinto Abre João Abre, experimenta 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 Eu vou levar ele embora e eu vou usar o salão de coelho Tô aqui com esse homem gigante do meu lado Tô aqui com essa fera, ô Eduardo E aí Eduardo, tá boa a balada? Tá muito boa Eu acho que assim, é um evento muito bom No final de semana Principalmente com um grande DJ que tem nove Eu acho que tá bem legal assim E Eduardão, o que você faz da vida? Então, eu tô estudando publicidade Publicitário É o cidadão mais criativo do mundo Porém, pode substituir o nome de publicitário Pra pobrecitário Você concorda com isso? Com certeza, com certeza Porque meu pai publicitário Pra quem faz, quem realmente faz publicidade Sabe tudo isso que eu tô te falando E essa questão do pobrecitário É bem real, cara Eu agora oficialmente Estou me candidatando A ser o dono do seu coração Topa Com certeza, com certeza Porque eu acho que Vale a pena Pra quem gosta É paixão Topa ser o meu presente? Uma calcinha, vai Pra gente aqui Eu vou conversar agora com essa coisa linda Como que é seu nome? Verônica Galvão Ai... Adiciona no Facebook aí O que você tá achando da noite, Verônica? Sensacional! Azul é sempre muito bom Não tem como não vir pra cá Eu tô quase todo sábado aqui Verônica Manda um beijo Pra suas amigas do Face Pra Xuxa Pra quem você quiser Um beijo galera O nome da sua mãe é Maria? Não Então como que ela conseguiu fazer esse milagre? Não sei Pergunta pra ela, pra minha mãe e pro meu pai Vou falar sério agora com você Ano que vem é o ano de eleição Eu queria ser candidato a dono do seu coração Você acha que eu tenho chance? Ai meu Deus Você acha que eu ganho? Você para, viu? Gustavo e a? Marcela Antes de vocês namorarem, vocês já eram amigos ou não? Acho que a gente era muito amigo Você sabe Tem uma pesquisa que aponta Que a relação sexual entre amigos Só fortalece mais a amizade Eu concordo É galera Infelizmente vamos ficando por aqui Valeu Esse foi o Salada Mista E acompanha em breve o nosso próximo vídeo junto Eu vou immer ser unigo Eu vou fazer um teste Pra você vir trabalhar com a gente Porque você é uma artista praticamente Tá afim? Pode ser Só que o teste é lá em casa, é teste do sofá Não rola? Essa é a Bruna no Salada Mista